O que está acontecendo aqui, calma. Meu Deus, calma, calma, Nervs. Eu tenho a dor de gritar. Eu tenho a dor de gritar. Eu tenho a dor de gritar. Meu Deus, velho. Perfect performance by Affliction. Não está dando para a enfermeira, galera. Vou só contornar os carros, mano. Eu tenho a dor de gritar. Eu tenho a dor de gritar. O que ela me quer mesmo? Eu tenho a dor de gritar. 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 Que arrombado, cara Caralho, eu realmente, mano Eu não desconfiei nem um pouco, mano Ele vem em mim na cabana? Caralho Aplicou a erupção Back to me, back to me Meu Deus, meu controle não está saindo insta quando eu clico Ah 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 Ah! 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 Não pegaram o 6 ainda, eu não vi o outro. Opina no chat? Nossa! Cara, eu não faço ideia onde tem portão. Tô dando... 7? Ai, que legal esse queimado! Ah! Cara, esse addon tá pegando em você no chão, mano. Ah, ele vai me por muito longe, mano. Eu morro, galera. Vai cegar isso? Sim, o Slope tá pegando no cara do chão, né? E o Snowball. No Mending também? Me! Ah! Nossa, eu não saio, mano. Até acabar o tempo. Ai, um Hope aqui, velho. Um Hope aqui ia ser maneiro.